e aí e aí isso meu filho demorou mais se cola só do pé do ombro falta isso Cuida Cuida, essa é a primeira briga Com tanto sacrifício Cuida, cuida Bora usar aí Bora cumpadeiro Érico Moral Olha o Zé Bolota que trouxe nojé aqui pra briga Bora lá Bora Vitor do estilo E do Risadinha Vai zé Os meninos da Serra do Mel Claudio, Elio Bora Marcão de Alcâmaras Quem mais? Cabrício Cuida, cuida Arnaldo, baixinho Cuida Pedro Bus Bora Marcos Marcos Cuida menino Tanta gente Lourinho do Cabo 70 Cabo 70, Sérgio Enfim pra todos aí É muita gente Bora Para os meninos da padaria É o Chicó E o Rafael Cuida Letícia Cuida filha Cuida, cuida Valeu Cuida, cuida Cuida, cuida